Durante a pandemia de covid-19, que provocou vários impactos na economia, o Índice Geral de Preços Mercado e GPM chegou a atingir uma inflação de 35% no acumulado de 12 meses há exato um ano. É que o GPM é muito impactado por preços do setor industrial, que tiveram altas expressivas por causa da escassez de matérias-primas. Na época, muitos inquilinos e donos de imóveis negociaram percentuais menores para reajustar os contratos de aluguel. Desde junho do ano passado, o IGPM começou a baixar. Ele acabou fechando com 0,59% agora no mês de junho, com um acumulado de 10,70% em 12 meses. É esse percentual que acaba sendo usado para reajustar boa parte dos contratos de aluguel. Obrigado. 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 Obrigado.